Salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo na house! 7-19! Vambora! A tropinha tá toda aqui, sentada no sofá, certo? E hoje eu vou puxar um videozinho aqui. Vambora! Esse vídeo já tem um tempinho que não sai aqui no canal, né? Então a gente tem pessoas novas, ó. W voltou, Cabranquinha, o Emerson, tem a Gi, que é nova. A pipoquinha doce. E quem é a pipoquinha doce? A doce é ela. Isso! Aquela da borboleta. Enfim, então como tem gente nova, a gente vai refazer a brincadeira, certo? Ô, Braen, você quer vir? Pode ser. Então vai. E eu também vou participar, mas eu vou gravar. Ó, quem? Vamos começar por aqui, né? É, pode ser. Vai, postura aí, vagabundo. Tá jogado? Ó, irmão, vamos lá. Quem você mandaria embora e por quê? Posso falar? Pode. Por isso que implica que todo mundo, abre a borboleta, Cabranquinha. A borboleta. É, borboleta, pega isso como uma crítica que eu construí, me procure melhorar, porque realmente todo mundo fala. Aham. Todo mundo fala isso. Eu preciso construir nada, tá certo. O quê? Oi? Que mina doida. Tá bom, vai. De nada. Quem concorda, levanta a mão. Quem concorda que a borboleta deveria ficar um tempinho em casa, porque... É, eu tenho que ir em casa ou não. Tá, um, dois, três... É, eu tenho que ir em casa ou não. É, eu tenho que ir em casa ou não. Ah, mas não fazer as coisas? Tipo... Não, entendeu? Não nesse sentido também. Tipo... Mandar embora, sei lá. Não, só concordei com a parte de... Que ela é chata. Não, não chata, mas um pouco grosseira às vezes. Ah, grosseira. É, só a parte que ele falou, só isso. Tá. Você, mãe, você levantou a mão ou não? Eu não. Não? Vai comentar a borboleta, é? Ó, então vamos lá, vamos pra próxima pergunta? Ó, o meu silêncio fala tudo. Ai! Essa é a melhor resposta. Antes um lobo calado do que um cachorro latido. É sobre isso. Vai acompanhando. Próxima pergunta. Quem você acha mais preguiçoso da casa? Essa é porroando. Preguiçoso ou preguiçosa? É. Um dos dois. Preguiçoso. Preguiçoso. Que engraçado. Mãe, a mãe. Preguiçoso ou não? Preguiçoso. Preguiçoso ou não? Sincero. Sincero. Não tem essa de parceiro nem nada. Não, mas as filhas também temos que ser preguiçosa, tio. Então... Você tem que falar em qual o sentido de preguiça? Em tudo, mãe. Preguiçoso. Uma pessoa preguiçosa? É, preguiçosa. Preguiça. Preguiça, ué. Não faz nada. Não faz tarefa de casa. Não faz preguiçosa em geral. Caraca. Preguiçoso ou preguiçosa. Ah, eu acho que é ou a Júlia ou a borboleta. Fala uma. Eu vou falar um pequeno pra passar pano. Fala. Fala. Ou Ravibus. É, certo? É legal. Eu não gosto de passar pano. É verdadeiro. É meu irmão, mas o certo é o certo. Lógico. Essa aqui é a fita. Quem realmente comprou a borboleta? Quem comprou a borboleta? Quem comprou a borboleta? Eu tenho só com o Ravibus. Azeite. 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 Não, mas ó. Tchau. Deixa eu falar. Ó, peraí. 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 Referente ao Ravibus e eu a borboleta. Nesse caso depende. Porque se for colocar nós três, a borboleta é que menos faz. De que? Entre eu e o Ravibus. Sim, sim. De que? De... De conteúdo. Porque os outros rapazes eu não gosto nada a desejar. Eu vou deixar de conteúdo. É, de conteúdo. Eu vou deixar esse daí então só pro Ravibus e meu neném pelo conteúdo. Porque o moleque é o teu. É, depende esse de conteúdo. Ah, tá. Então de conteúdo ele é o teu. Eu posso falar mais na tarefa, nas caminhadas, que ele é meio... Não, ele é meio desligado. Ele é meio desligado. Ele é meio desligado. Tipo assim, se não tiver ninguém. Ele é meio desligado. 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 Se não tiver o Brian pra falar com ele, ele desliga. Tá, vai. É que eu vou descabeça na relação dos dois. O Brian é tipo a mulher do relacionamento. Calma, quer ver o irmão, tá ligado? Eu quero ver o irmão. Não, sim, irmão. Vocês sabem. Agora vamos pra próxima pergunta. Quem você acha mais chato ou mais chata? Não foi essa, não? Já foi? Não. Ah, é verdade. É a pergunta. É verdade. É o W. É o W. Quem você acha mais chato ou mais chato? Eu? É. É. Ó, mais chato. Tá apurrando, tio. Mais chato e mais chata. É, os dois. Ah, ninguém fica mexendo o saco, né, irmão? Não. Tá. Ninguém te enche o saco. Mas, tipo assim, você ficou aqui, reparou e tal. Uma pessoa bem chata que você repara. Nossa, essa aqui é chata pra caramba. Toda hora. Ou chato. Chata? Sei lá. Chato ou chata? Ah, rapaz. Eu não sei, tio. Vamos pensar. Pera aí. Vamos falar algo aleatório, tio. Não, se vir eu te mato morro no mundo. Não tá dando pra mim, querendo falar que é ele. Não. O Elvis. O Elvis. O Elvis. O Elvis. É, é, é. É o Elvis, o Elvis. Quem concorda? Gente, ó o vídeo, ó. Vocês duas aqui, ó. Quem concorda? O que? Que eu sou chato? Que eu sou chato. É, meu. O Elvis. Mentira, ele é legal. Mentira, ele é um chazinho. Ah, mãe. Eu tava com só pra ela. Eu falei, oxe, agora eu vou fazer o que eu vou entrar no carro e vou ficar assim no carro. Vou ficar quieto. Agora vamos lá. Próxima pergunta. Eu sei se você perguntou só pra ela se ele é chato, você perguntou pra mim. Não, eu falei, quem acha, tipo, levanta a mão. Levanta a mão. Quem acha, quem não levanta, então tipo assim, não acha ele chato, entendeu? É, eu não quero fazer a mesma pergunta pra todo mundo. Quem você mais gosta? Ah, é uma pessoa certa essa. É uma pessoa certa essa. É uma pessoa certa essa. Quem você mais gosta, Leila? Fala comigo. Leila, olha. Mas é pilantra. Não, pilantra não, né? Não é eu. Eu sei que é, eu acho. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu já sei que é. Eu brigo muito com todo mundo na casa. Mas não é comunidade. Mas tem duas pessoas que eu gosto muito da casa. Quem é, tia? Fala. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Fala. Quem são essas pessoas? Eu gosto do macaquinho que tá lá preso. Tem que me ver. Quem eu gosto na casa. Eu gosto de coração, assim. Duas pessoas. Eu gosto de todo mundo. Mas que eu me identifico muito na casa com a Julia. Eu tenho borboleta. ... Não, vamos dar uma viola, gente. Vamos dar uma viola. Não precisa falar quem comprou. Pá ruiva, pá ruiva aqui ó. Pá ruiva. Quem é a mais esforçada Da casa ou esforçado Do seu ponto de vista Eita, não, não pode ser eu Ai, vamos ver Eu acho que é a Júlia Quem concorda? Concorda, vai Concorda agora Vira aqui pra mim Eu acho as duas, eu acho você e ela Sim, é que eu não posso falar o mesmo Se a Duda tivesse aqui, você ia falar que era a Duda Porque eu vejo a Júlia sempre trabalhando Digitando vídeo Sempre dá ideia Chama, é isso Ela chorava Quem concorda, levanta a mão Mas você faz comida também Não faz do mapa Não, não sabe nem gostar o ar Ela só colocou açúcar no arroz Mas vamos te querer Faz as tarefas da casa que são Direcionadas a ela Ó, Branquinha, agora é você Agora é você Quem você acha que faria falta Se fosse embora Da casa Quem tá aqui Não, o menino O menino Não, você falou o contrário, irmão Porque você acha que não ia fazer falta Se fosse embora Não, a pergunta Todo mundo faria falta Mas o que mais faria falta Tipo A tia, né? É verdade? É verdade Essa semana eu tô em dia de ar Olha Olha Surpresa Olha aí Se tu fosse embora Tu não ia fazer falta Da pra mim Tu viu? A tia Se você fosse embora Não ia fazer falta Você viu? Volta da gripe Quem é? A gente faz Vamos lá Voltando pro intuito do vídeo Eu Voltando pro intuito do vídeo Quem concorda Quem concorda Com ela Eu também Se você fosse embora Eu ia fazer falta Com certeza Quem tá ligado, né rapaziada A tia embaça na nossa muito Porque é pro nosso bem E tem gente falsa aqui É preta Vamos lá Quem você Ó, ó Vai, é tu agora É tu É tu Quem você acha Que é o mais pegador Pegadona Ó, antes do faro Ter perdido o faro Ter perdido o faro Perde se doendo já Nunca perdeu o faro Sabe por que nunca perdeu? O faro é posicionamento Nós temos posicionamento sempre Porque nós é posicionado Mas é legal posicionado Vai Agora sim Mas falou outra vez Tia calma Tia calma, moreno Respira Vai, fala Respira Fala, borbojeta Respira Respira já Puxado Olha Antes de ter perdido o faro Pra mim A pessoa que tem mais faro É o Javi Mas agora ele tá coisado, né? O bichinho coisou É, coisou o coisinho Casou Aí tipo assim Diz que eu tô aqui Que eu conheço Eu acho que é o Brian Depois do Javi Obrigada Porque o Javi Perdeu, né? O bichinho coisou Passou a coroa pro Brian Aí passa a coroinha pro Brian Não, mas Nós mesmo Nós é alfabeto Quem conhece? Não é nada mesmo O Juan come quieto O Juan come quieto O Juan come quieto O Braia já não O Braia já está na sua cabeça Bate na costela Nós é o protocolo Desde sempre Quem conhece nós De vários anos Nós vem embaçando Já de anos Nós é o protocolo Certo Certo, meus parceiros Não me leva a mal Não, irmão Ó pro reto Antes de nós ser o faro Era o menor polêmico Menor polêmico Era muito louco Na net A cara dos meninos Esse cara sobe Fica quieto Júlia Tem um problema Ela falou que o faro É o O Javi O Brian Ficou no comando Do Javi Mas chegou O menino ali E o Juan Não é É o que eu estou dizendo Que ele come quieto É o que eu estou dizendo É um come quieto Mas ele é um faro Mas na dele Ele vai lá É por isso que a Julinha Ó tia Por isso que a Julinha Está correndo dele Todos os dias Lógico Lógico Tá correndo Lógico O negócio é assim Desse tamanho Os meninos se expõem O Juan é mais discreto Entendeu? Os meninos gostam de se expor Se eu não quero sair mais corno Os que são discretos São os melhores Mais calmo Os melhores Mais quietos Olha os olhos, ó. Eita, rua! Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Tá gravado, por isso? Tá gravado. Ela tá dublando, né? Foi gravado, então. Ela perdeu o fato. Não, aqui, ó. O que você acha? Aqui, ó, meu amigo. Aqui, ó. De Marte. É pra mostrar aqui pra vocês que ele é o pegador, mas não o pago caiu. Mas, ó. Mas é protocolo de maior cota. Não tem essa. Tá ligado? Quem fala muito pouco faz. Ela não fica falando muito. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, né? Não sabe. Fica sabendo agora. Fica sabendo agora. Procedimento. Aaaaaaah! Aaaaaah! A mãe vai fazer ser a mamuleta, mas a mamuleta não fez. A mamuleta vai fazer! Não, doido da onde? Não, já era, fio. Doido da onde? Já deu a cota dela, fio. Tá próxima. Já deu tua cota. Sai! Sai! Vai pra lá. Não pode. Não pode, não sai de cima. Escolhe o que tu quer. Tu quer pudeu, ele quer ficar em cima. Que? Ele falou que você é periquei. Você deu, não deu? Oxê, eu tô nem aí. Escutando, esqueci o chato. Já era, né? 20 minutinhos de tutube. Bora encerrar. Certo, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pergunto pra vocês. Vocês têm que se comprometer também? Pode ser. Ah, verdade. Era aí. Era aí. Faz mal pra mim, eu faço mal pra vocês. Vai. Primeira da Ju. Vai. Quero ver. Julinha. Tá achando que ia escapar? Não vai escapar, não. Julinha, fica de casa. Quem você acha o mais bravo ou mais brava da casa? Quem que é a mais brava? A mãe. Não, não. Tira na mãe. Tira na mãe, vai. Tira na mãe. Tira na mãe. Tira na mãe do Gabriel do Sá. Ela é brava. Eita, que tá boleiro em ficar nesse jogo. Mas a mãe era brava porque ela tem seus motivos. Porque se ela não for, ninguém faz nada, realmente. Mas fora a mãe, a borboleta. Eu sou brava mesmo. Quem concorda? Até eu. Quem concorda, levanta a mão. Eu sou brava, né? Eu sou brava, né? Eu sou brava, né? Eu sou brava, tchau. Levantou a mão, tá gravado. Não, eu sou brava! Levantou a mão, tá gravado. Não, eu sou brava. Não, não. Não, não. Olha só, uma aqui da cabeça. Qual que é a pergunta? Quem você acha que se fosse embora, não fazeria falta nenhuma? Fui embora, pá, tanto faz. É tipo, não faz falta, assim. Nossa, essa vai causar problema, cara. Então vai. Tá correto, não me leva a mal. O que tá aqui, né? É, tá aqui. Quem tá aqui não ia fazer falta, é a borboleta. Ah, é, não é, mãe. Porque, tipo assim, e menos, tipo assim... Pesou, pesou. Que menos trampo, a menos assim é a borboleta, tipo. Eu não trampo de entregar vídeo, às vezes igual no Cauai eu não consigo entregar, mas você não pode falar nada, que eu participo de todos. Não tem um que eu não participe. Eu tô falhando nas minhas coisas do Cauai, mas agora eu já tô trampando, já vou entregar. Então você não pode falar que eu não faço. Parabéns pra você. Essa é a sua resposta. Essa é a sua resposta. Vamos terminar o vídeo? Vamos terminar o vídeo? Gente, toda hora sai uma discussão. Tá bom, pra finalizar... Diálogo com o Guasalca? Pra finalizar, quem concorda com o que o Bray disse? Levanta a mão. Não, não sei nem quem... Eu não vou falar. Ele levantou a rua. Agora por quê? Que eu não faria falta aqui. Não, eu não concordo nesse quesito. Foi isso que ele falou. Eu não vou falar com vocês. Não, mas eu não escolhi. Qual foi? Eu não escolhi. Você escolheu quem? Não, eu não escolhi. Tá arrastando o amigo. Não, fazer falta da pessoa dela faria tudo. Na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, muita gente aqui não tá trampando. É. Então a gente só tá escolhendo a borboleta e esquecendo do resto. Então se você for dar uma olhadinha lá no YouTube, no Instagram e no Kawaii, tá faltando muitos vídeos que ninguém tá gravando. Só fica deitado falando da vida dos outros ou dormindo. Entendeu? O que tá acontecendo aqui é isso. Então quando eu começo a cobrar, aí muitos ficam com raiva de mim, ficam com raiva de mais gente e o certo é certo. Então na verdade, se fosse pra mandar embora mesmo, eu mandaria todo mundo pra casa. Que era o justo. Essa que é a ideia. Então a gente acha que esse é mais um vídeo. Certo, rapaziada? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa no comentário o que você tá achando de todos os vídeos aqui dos melhores na casa das minas. Certo, meus parceiros? E esse foi mais um vídeo da House E... Vem de Senado!